Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Trazendo mais matéria para vocês Já estive apresentando esse jacarandá aqui Quero apresentá-lo novamente, porque quando eu postei ele Ele só estava de semente, ele não estava de flor E a flor dele é muito bonita, viu gente? É o jacarandá de Minas O jacarandá de Minas tem o nome científico de jacaranda cuspidifolia É essa árvore que está aqui, gente, ó Essa árvore é jovem Mas ela pode ficar até 12 a 15 metros Dependendo do lugar que ela gostar mesmo Então, ela está de flor, como eu disse Está aqui uma flor muito bonita Vamos ver direitinho Ali está um pouquinho de broto da folha dela Que está novinha ainda Aqui está a semente dela Está vendo, gente? Ali está a semente Aqui está a linda flor dela O jacarandá de Minas Vou enrolar aqui e mostrar para vocês aqui Um cachinho Aqui está Primeiro aqui eu vou mostrar a semente Um detalhe de semente Ela dá uma sementinha lá por dentro dela Está vendo aqui, ó Detalhe de semente Está aqui o detalhe da folha que está nascendo A folhinha Está aí A linda flor Vou baixar um pouquinho Vou mostrar para vocês Olha aí, gente, ó Muito bonita, né, gente? É uma árvore de lei Por a sua beleza Estou mostrando para vocês No mais, muito obrigado Vocês que assistiram o meu canal De coração E é isso Se puder mostrar Algum amigo As nossas coisas Do nosso cerrado Estou sempre colocando Pássaros, como eu disse Árvores Rios Serras O que for, viu, gente? Porque nosso Nosso país é muito bonito E eu, como moro no cerrado Eu apresento mais o cerrado mesmo Para vocês Beleza? Um abraço, fiquem com Deus E até a próxima